foi a última coisa que eu joguei na planilha de Excel, os exames do galo não tinha aparecido mais ninguém mas é isso, é a realidade que a gente vive, o futebol está inserido numa realidade de relaxamento a gente vai falar também de outros casos aqui de aglomeração de torcida quem é culpado ou quem não é mas é isso, é todo um processo né Bruno, eu já falei isso e reitero, muito me admira ter acabado um turno sem grandes surtos nos times do campeonato, quando o futebol voltou, eu achava até pela situação em que voltou que teríamos esses surtos até antes acho que se fez muito jogo e muita rodada pelo nível de exposição em viagens, em concentração em contato com o torcedor que está acontecendo, melhor seria até, o torcedor é curioso isso né, o torcedor do estádio o contato é muito menor com os jogadores do que está sendo agora acho que até por essa carência também os torcedores estão estão indo para embarque tudo isso está está complicando a situação fora os clubes que fazem festas né e assim, pegou isso, e agora Nicola o Palmeiras passou quase um turno aí sem, mas agora pegou espalhou jogadores que jogaram por exemplo contra o Ceará e a gente viu aí estavam infectados né, possivelmente o Beiga o William Bigode também o Aníbal e agora espalhou de vez o Palmeiras Nicola é assim Bruno o protocolo adotado no futebol brasileiro é um protocolo equivocado e o Atlético Mineiro foi o grande exemplo o Atlético faz as testagens normais dentro do padrão de tempo estabelecido pela CBF e depois por orientação do Alexandre Matos faz uma retestagem e nessa retestagem descobre mais cinco atletas que haviam testado positivo não fosse por essa retestagem que partiu do próprio Atlético esses cinco atletas teriam ido a campo como aconteceu no Palmeiras o grande lance pra mim Bruno é que agora o Palmeiras vai ter um prejuízo também na Libertadores da América que é a sua principal competição os prejuízos pra partida contra o Ceará foram foram prejuízos administráveis o Palmeiras entrou com o time completamente dessegurado mas tinha uma vantagem de 3 a 0 esses cinco atletas que testaram positivo especialmente o Veiga e o William Bigode esses caras estão fora do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América e é um jogo fora de casa aí você vai falar mas é contra o Delfim sim mas é um jogo de Libertadores da América que uma derrota a caixa punch pode custar a eliminação os outros demais todos que testaram positivo com exceção do Luan que já tá voltando eles vão chegar pra essa partida contra o Delfim à disposição mas certamente em condições físicas inferiores né Bruno porque você tá em casa por 10 dias se você é um atleta profissional você não tá trabalhando na intensidade que se exige é diferente um Bruno Vicari que acorda 5 e 15 da manhã fica na bicicleta até as 7 e meia da manhã ó bacana Bruno você vai ver o barriga tanquinho e tal mas o contrário de um atleta de futebol sobra pra mim sempre sobra pra mim não mas é um bom exemplo eu tô dando um bom exemplo o atleta de futebol ele precisa ter um ritmo de intensidade de treino completamente diferente daquele que trabalha em casa então o prejuízo já tá consolidado agora é tentar minimizar os os efeitos e mais é tentar conter o vírus né Bruno porque já são 19 atletas eu tava contando hoje de manhã o Palmeiras sub-20 entrou em campo pra enfrentar o Internacional ontem com 18 de soques porque eram atletas que foram promovidos pro time de cima por sorte e também por talento da base mesmo com 18 de soques o Palmeiras fez 2x0 no Inter e passou pra semifinais da Copa do Brasil mas é um efeito cascata aí você do sub-20 você pega menino do sub-17 tinha um zagueiro do sub-15 e aí o sub-17 é desalcado então é é um efeito é um efeito pandêmico sempre muito complicado Ozinho a gente pegou aqui a tabela do professor a planilha do professor eu vou mostrar pra vocês essa tela porque é mais é uma projeção de quando esses jogadores vão ficar à disposição quando eles podem ficar à disposição o que que é importante a gente destacar aqui Zinho isso é quando os resultados foram divulgados positivos tá e aí a gente contou 10 dias de isolamento seguindo o protocolo da CBF vou repetir o que a gente falou aqui outro dia até com o Léo essa questão de Covid como o Nicola tava falando é uma questão de esporte profissional né gente de alto rendimento não é uma suspensão ah cumpriu 10 dias tá liberado o cara ficou 10 dias sem treinar mas então assim contando esses 10 dias de isolamento quando então teoricamente esses atletas poderiam voltar a treinar e consequentemente a jogar o Luan já volta contra o Goiás tem essa lista grande pro jogo contra o Delphine mas é importante destacar que eles estariam liberados pra essa partida a gente não sabe exatamente como é que vai ser a programação do Palmeiras na questão da viagem tá então esses jogadores Gabriel Menino Danilo o Rony o Vinha o Veron todos esses eles cumpririam esses 10 dias de isolamento se vai dar tempo de viajar antes ou depois aí a gente não sabe porque não sabemos qual é tá a programação do Palmeiras contra o Atlético Paranaense o Kusevich que participou já de jogo outro dia além dos dois da base e contra o Delphine a volta aí já estariam à disposição o Rafael Veiga e o William Bigode mas issozinho como você como você falou né é jogador que perde tempo de treino perde dias de treino e pode pagar uma consequência física pro restante da temporada assim sem dúvida muito triste o que tá acontecendo esse ano é um ano realmente pra se esquecer ou pra se corrigir atitudes que a gente não deva tomar pro restante das nossas vidas vamos falar daqui a pouco sobre aglomeração porque existe um protocolo pra ser seguido nas viagens no jogo o próprio clube no seu dia a dia de treino mas é a atitude quando você não está no seu ambiente do trabalho que conta muito a gente pensar aí nas notícias que estão saindo do Atlético Mineiro que o surto pode ter sido causado por uma festa realizada pela comissão técnica o aniversário do gerente do futebol que houve uma aglomeração então é a notícia que está saindo veículo lá em Minas Gerais que foi por isso ou seja foi fora do ambiente de trabalho o não cuidado com o que se fala pra ter os cuidados que tem que se ter evitar aglomeração usar máscara enfim essa atitude das pessoas que tem feito esse vírus acontecer esse surto no futebol e na vida em geral aqui no Rio de Janeiro o Cícero pode até confirmar eu tenho visto as pessoas não agindo corretamente se cuidando e a gente vê o crescimento a volta do surto infelizmente bom falando do Palmeiras agora eu concordo com o Jorge Nicola o jogo contra o Ceará tinha uma vantagem muito grande então deu pra administrar a ausência de vários jogadores e tinha uma base ali de um time que vem jogando muito bem agora já pro jogo contra o Goiás perde o cara que está se destacando muito que está sendo uma referência que é o Veiga e já não vai ter colocar o time de novo esse time muito mexido vamos colocar de novo que eu quero que você comente com esse time dá pra jogar com o Goiás ou não? não tem bons jogadores aí? tem mas é um sistema de jogo que o Abel Ferreira está testando dentro de um próprio jogo ele já testou três zagueiros mas dentro de uma partida agora ele vai ter que fazer isso durante os treinamentos nessa linha de três zagueiros ótimos jogadores o Gomes o Emerson Santos que entrou muito bem o Luan voltando como o Luan volta fisicamente ele trabalhou individualmente nesse período é claro deve ter feito alguma coisa em casa como já foi falado pelos companheiros mas é diferente de você trabalhar coletivamente os ajustes os encaixes o trabalho coletivo do dia a dia é fundamental para o jogo não adianta você estar bem você fez um trabalho físico mas você não trabalhou durante dez dias com o grupo isso influencia muito é um time que dá para encarar o Goiás dá mas vai sentir vai sofrer e o principal é aquela vantagem que o Palmeiras tinha quando saiu o sorteio ah pegou o pior time o Delfim cai por terra quando você vê todos esses desfalques que aí tem a viagem tem vários aspectos que conta que começa o jogo ficar parecido ficar igual não sei esses jogadores que estão aí na lista que vão voltar que podem estar à disposição cai naquilo que a gente falou como eles estão fisicamente e o que pode acarretar para o futuro porque a necessidade você tem que colocar para jogar porque já é decisão é mata-mata de libertadores você vai com esses jogadores sem ter feito uma preparação devido aos dias que ficaram fora e aí você coloca ele num grau de exigência muito forte de um jogo de decisão ele joga um, dois, três jogos quando chegar no quarto pode vir as lesões acho que o Flamengo sofre muito com isso aquele surto que deu lá atrás que o Flamengo passou bem pelo mês de outubro eu acho que veio e o efeito surgiu nesse mês de novembro você vê o rendimento físico de muitos jogadores abaixo é uma reclamação do Rogério Senne estou fazendo uma comparação porque o Palmeiras se não souber trabalhar bem isso pode sofrer lá na frente com contusão com lesão com esses problemas do desgaste que vem de você ficar um período longo sem treinar e especialmente treinando o dia a dia do jogo que é o fundamental o que é o fundamental